Boa tarde, né? Eu vim fazer um vídeo sobre as tecnologias dos esportes, né? Professor, eu não consegui achar um esporte, uma profissão que eu gostasse de fazer o trabalho, que me identificasse, então acabei juntando alguns esportes e apresentando as tecnologias mais avançadas sobre eles. Eu fiz desse modelo, se a senhora não conseguir considerar, eu tento refazer, se a senhora permitiu. Eu fiz sobre alguns esportes aqui que eu destaca mais as tecnologias e apontei algumas delas. Bom, a tecnologia em deporte. A tecnologia se é convertida em uma grande aliada do deporte, aportando numerosos benefícios. Cada inovação que aparece no mercado entusiasma os esportistas, a superar seus limites, ademais de apoiar a luz do esse anel de seguimento dos partidos. Bom, a tecnologia, né? Ela vem aprimorando tudo. Sendo nas regras, nos pontuação, em tudo. E além de deixar, além de ser uma inovação, né? Deixar os esportistas felizes, eles conseguem superar ainda mais os limites. E além de ser uma das maiores ajudas para os juízes, detectar se foi ou não ponto. Modalidades deportivas, como o vôleibol, futebol, natação, esgrima, atletismo e outras, já se beneficiam do uso das inovações tecnológicas. Bom, a comunicação e desenvolvimento de materiais para o desempenho máximo dos atletas é uma das tecnologias mais usadas nos esportes. Comunicação e desenvolvimento de materiais. E eles são mais usados nos esportes que eu citei assim. E eles conseguem fazer um bom desempenho com a tecnologia. Sendo esportista ou juiz. Em primeiro, em um dos que eu abortei aqui foi o VAR. Acho que meu outro grupo apresentou sobre o VAR. Só vou dar uma pincelada sobre ele. Que é uma das maiores tecnologias que teve popularmente no futebol. É consultar puxas em Diego. Análise de puxas. Ele é popularmente no futebol. O VAR é uma das maiores tecnologias do futebol. Onde o juiz consegue ver se haver punição ou não no lance. Entendeu? Análise os maiores lances. Os maiores... As maiores... As maiores lances com dificuldade que o juiz não consiga perceber. Ele pede ajuda ao assistente de VAR. O smartwatch. Monitor de alucuração. Sensor de potência carreira. Velocidade de direção com vajula. Desplanezimento com GPS. Umidade e com barômetro. Bom... O smartwatch é o relógio que todos temos, né? Todos não, né? Que a maioria dos juízes tem. Que ele consegue monitorar além do tempo. Do cronômetro. Da bússola, da direção. Da velocidade que ele está correndo. O GPS consegue monitorar o tempo também, né? Se pode vir em chuva. Se vai vir em chuva no determinado jogo. Monitora também o batimento. É muito usado também pelos juízes. Também como no treinamento de horas. É um cronômetro. E pelos esportistas também em treinos. Para correr. Detectar quanto você correu. Quanto que se alcançou. Ele é uma tecnologia também muito... Muito inovada que chegou, né? E as pessoas usam também no dia a dia. Como relógio para caminhar. Para fazer algo. Retineiro. Algo que seja simples. Bom, tecido inteligente. Outra tecnologia que te permite ir em um passo mais a lá. Na monitorização do rendimento são os trajes do inteligente. Esta solução consiste em uma fabricação de prendas especiales conectadas a sensores que analisam os movimentos realizados por os atletas. Bom, basicamente é um traje muito avançado. Que consegue monitorar tudo. O relógio monitora muita coisa. Agora o traje, além de ser um tecido leve para os atletas treinar, ele é esparado por diversos sensores. Aqui embaixo na foto a gente consegue perceber quanto ele tem de função, seja marcar o que você está movimentando, seja a sua frequência cardíaca, seja quantas de velocidade que você está correndo, quanto você correu, quanto de caloria que você perdeu, quanto de peso que você está perdendo. E essa tecnologia desse traje passa a ser do tutu da vida até para os técnicos. Que não precisa estar em cima dos atletas, consegue monitorar seu treinamento só por um tablet, celular ou computador. E acho que por último, né, é o traje de esgrima. Que eu não sabia como ele estava avançado. E depois de dar uma pesquisada eu vi que é uma tecnologia muito, muito avançada, né. Sensores inteligentes capazes de detectar o impacto de cada golpe acestado sobre a oponente. Quando você pressiona os sensores activos, uma luz é nela, dispositivo de sinalização. Bom, os sensores inteligentes, eles conseguem detectar por onde a espada passa. Assim que bate na roupa, no braço ou em qualquer outro lugar, o juiz consegue detectar que houve ponto, né, para o time adversário. E como esse game é um jogo muito rápido, muito competitivo, muito técnico, né, é muito difícil calcular todos os pontos. E esses sensores vêm para não deixar passar nada. Qualquer toque que a espada encostar no traje já é contabilizado. E esse foi um dos, das tecnologias dos esportes que eu abordei, que eu achei que houve muito avanço. E foi isso. Espero que a senhora goste do modo que eu apresentei, do modo que eu puxei o trabalho, não sendo só de uma profissão, puxando alguns esportes. Espero que tenha sido, se a senhora não ficar contente, espero deixar eu refrazer ou mudar outro método de avaliação. Mas eu fiquei bem contente com o que eu consegui fazer e apresentar. Obrigado. 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 Obrigado.